Música O mau tempo que atinge o Rio Grande do Sul desde ontem deve aumentar de intensidade nesta sexta-feira. Além das precipitações que atingem todas as regiões, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para temporais contravoadas, chuva de granizo e rajadas de vento acima dos 70 km por hora, especialmente na metade sul e na fronteira oeste. Ventos que sopram do mar devem afetar toda a faixa leste do extremo sul ao litoral norte. A região metropolitana amanheceu com céu nublado e garoa, que podem evoluir para chuvas fortes ao longo da tarde. Os termômetros vão registrar variação de 22 a 25 graus em Porto Alegre e de 22 a 31 graus em Salto do Jacuí, região central do estado. No litoral norte, sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínimas de 22 e máximas de 24 graus em Torres. Música Regulamentar as relações dos profissionais da saúde com os pacientes. Esta é uma das discussões levantadas no primeiro simpósio latino-americano de direitos do paciente, organizado pelo Comitê de Bioética e Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição. Por meio do comitê, foi elaborado um projeto de lei, apresentado em 2016, que estabelece o Estatuto para o Setor no Brasil. Por exemplo, ele garante que o paciente tenha direito a cuidados paliativos, que o paciente tenha direito a fazer as suas diretivas antecipadas. Ou seja, ele possa escolher ter autonomia de como ele quer chegar ao fim de sua vida, como ele quer ser tratado, que tipo de tratamento ele desejaria receber ou não desejaria receber. Atualmente, a prática médica utiliza o chamado termo de consentimento para prosseguir com tratamentos. O objetivo do Estatuto é informar o que será feito e esclarecer dúvidas para que as decisões sejam compartilhadas. O projeto de lei já foi aprovado em duas comissões na Câmara de Deputados. No momento, está para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse aspecto, o Brasil está atrasado e a aprovação do projeto de lei, a transformação, a sanção presidencial do projeto de lei vai ser um avanço tremendo para o Brasil nessa área, porque tem um vazio legal tremendo. Porque hoje em dia, as questões dos pacientes estão sendo mediadas pelo Código de Defesa do Consumidor e saúde não é produto de consumo. Legenda Adriana Zanotto